A medicina tem diversos exemplos de doenças em que, apesar de benigna, possui um desafio no seu diagnóstico e um tratamento que não é simples, por vezes bastante complexo. Na hematologia não é distinto, temos também diversos exemplos de situações que, da mesma forma, levam bastante desafio no seu diagnóstico e no manejo. Uma delas é a plasia de medula óssea, que é o tema do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jason Cruz, sou hematologista, criador de todo o canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui retornando para mais um episódio muito interessante para falar algo que é importante, que é relevante acerca da hematologia ou da medicina de forma geral. Para isso, conto desde já com sua colaboração e, se você não é inscrito no canal, e isso acontece muito frequentemente de pessoas que vêm aqui, inclusive de forma recorrente, e não é inscrito no canal. Mas, se você acredita que nós estamos passando um conteúdo bastante interessante e importante para você, então considere se inscrever. E, da mesma forma, se você gostar do conteúdo, considere também deixar o gostei, pois assim a gente cresce nessa plataforma. E conteúdos como esse poderão ser sugeridos para você e para outras pessoas também. Nós já falamos aqui, em alguns episódios anteriormente, acerca de determinadas situações que faz com que o ambiente da medula óssea se torne hostil. Isso pode ocorrer porque há uma substituição da medula óssea por fibras de colágeno, como ocorre na mielofibrose, fazendo com que a célula-tronco não tenha condições adequadas para o seu crescimento, podendo ocorrer um processo que nós chamamos de hematopoese extramedular, que é quando essa célula-tronco, a produção de sangue, começa a ocorrer em outros órgãos, a exemplo do baço. Isso, como eu afirmei anteriormente, é algo que acontece na mielofibrose, uma situação que já foi discutida aqui no canal e você pode passar e conferir aqui na sugestão. Às vezes, a medula óssea é invadida verdadeiramente por células que são estranhas àquele ambiente. É o que ocorre na situação de algumas infecções, onde a medula óssea passa a ser invadida por fungos, por parasitas, ou até mesmo por algumas bactérias que têm o ambiente da medula óssea, um ambiente favorável ao seu crescimento. Isso faz com que também o ambiente da medula óssea se torne hostil e ocorra, com isso, uma diminuição da produção normal de sangue. Mas, e quando não há uma hostilidade direta, e sim uma agressão diretamente à célula-tronco, à célula que produz o sangue? O que ocorre? Quando essa situação ocorre, nós estamos diante de um problema chamado aplasia de medula, ou anemia plástica, também comumente chamada. Que é uma situação de evolução bastante variável, mas que pode ser bastante grave, a ponto até de necessitar de tratamento com transplante de célula-tronco. Vamos detalhar um pouquinho nesse vídeo, para que você compreenda o que é a anemia plástica, ou seja, aplasia de medula, como ocorre e como é o tratamento também. Vamos lá? É sempre importante lembrar que vai e volta a gente posta temas bastante interessantes também nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Facebook, você pode passar e conferir também. Bem, a anemia plástica, ou aplasia de medula, faz parte de um grupo de doenças que nós chamamos de falências medulares. As falências medulares, como o próprio nome diz, é a falha da medula óssea de produzir aquilo que ela é determinada a fazer. Ou seja, ocorre uma diminuição da produção de sangue, que é o principal papel da fábrica do sangue, que é a nossa conhecida medula óssea. A aplasia de medula, esse tipo de falência medular, ela pode ocorrer de forma constitucional, ou seja, a pessoa nasce com determinados genes, que na maioria das vezes são genes que levam uma fragilidade em algumas sequências do DNA, fazendo com que o reparo desse DNA seja comprometido. E, consequentemente, ocorre uma diminuição progressiva da hematopoese, uma diminuição então da produção de sangue. Essa situação é muito descrita em algumas doenças genéticas, como a anemia de Fancone, a anemia de Diamond Blackfam, a síndrome de Bloom, são todas patologias em que ocorre uma falência desse modelo de reparo do DNA, de forma bem simplificada, falando para você poder compreender. E, em consequência disso, a célula truco começa a ter um acúmulo de lesões no DNA e acaba diminuindo a produção de sangue. Esse grupo de anemias constitucionais faz parte do grupo das anemias hereditárias. Inclusive, a gente já falou um pouquinho acerca delas em vídeos anteriores aqui no nosso canal, em que eu falo sempre tenho anemia. Exatamente por quê? Porque a anemia é um dos principais sintomas desses quadros em que ocorre uma falência medular constitucional. Por outro lado, a medula óssea pode sofrer também com agressões externas àquele ambiente. Assim, determinadas substâncias tóxicas podem agredir diretamente a célula truco, fazendo com que, progressivamente, ela perca a capacidade de produção de novas células. E, em consequência disso, ocorre uma diminuição também progressiva da fabricação de sangue, por isso, a aplasia de medula. Essa agressão por substâncias tóxicas é o que ocorre em pessoas que são expostas a substâncias químicas, como derivados de hidrocarbonetos, que é bem descrito como potencial causador de aplasia de medula. É o que nós vemos também em pessoas que sofrem a quimioterapia antineoplásica ou são expostas a agentes quimioterápicos de forma errônea. A gente sabe que determinados fármacos também têm a potencialidade de levar a uma diminuição da hematopoese, ou seja, uma diminuição da produção de sangue. Ainda tem uma forma também em que pode levar a aplasia de medula, que é a exposição à radiação. A gente sabe também que a exposição progressiva à radiação pode levar a um dano irreversível à célula tronco e, consequentemente, pode também causar aplasia de medula. E ainda tem as agressões por autoimunidades. Por algum motivo, não se sabe direito qual, há uma ativação do sistema imunológico fazendo com que tenha uma lesão imunológica. Assim, a pessoa tem determinadas células do sistema imunológico da própria pessoa agredindo a célula tronca. Nessa situação, as aplasias de medula podem responder ao tratamento imunossupressor. É por isso que, como a gente não tem como determinar diretamente qual a causa da aplasia de medula, exceto quando há uma causa verdadeiramente em que nós conseguimos distinguir a exposição a determinada agente ou a gente tem a evidência que aquela pessoa tem uma doença genética, quando não conseguimos distinguir essas situações, é possível que aquela pessoa tenha uma agressão imune à medula óssea e, portanto, a gente pode aventar a possibilidade de tratamento imunossupressor. Como é que se faz o diagnóstico da aplasia de medula? O diagnóstico é feito a partir da suspeita clínica, em que a principal manifestação é o achado no exame de sangue de anemia, leucopenia, trombocitopenia ou o conjunto das citopenias que nós chamamos de pancitopenia. Essa pancitopenia é variável, pois a gente sabe que a duração de cada célula na circulação é variável. Assim, a hemácia, que a gente sabe que tem uma validade maior, ela vai ser o último a cair. Então, a anemia pode não ser o primeiro sinal a se manifestar. E assim, manifestações relacionadas às outras células sanguíneas poderem estar presentes naquele paciente. Então, manifestações relacionadas à diminuição de plaquetas, à trombocitopenia, pode ser uma manifestação inicial. Assim, sangramentos podem estar presentes. Assim também como a diminuição dos leucócitos, a leucopenia, em consequência disso, a neutropenia e, portanto, o risco maior a determinadas infecções, pode também ser a manifestação inicial e, a partir daí, levantar a suspeita que podemos estar diante de um quadro de aplasia de medula. A aplasia de medula não deve ser suspeitada de forma isolada. A gente tem que afastar outras causas de pancitopenia, ou seja, de redução de todas as células, inclusive causas infecciosas, que a gente também tem que estar ciente, que pode estar presente naquele paciente. E por ser uma causa perfeitamente tratável e de forma diferente, a gente tem que sempre pensar também em outras possibilidades diagnósticas, como afirmei, dentre elas as infecciosas. Uma vez eu suspeitado que não há nenhum motivo que justifique aquela pancitopenia, eu devo avaliar a medula óssea. Então, eu tenho que lançar mão de exames para avaliar que a medula óssea pode estar comprometida e eu tenho que investigar diretamente a fábrica do sangue. Para isso, a gente realiza exames. Há exemplos do aspirar de medula óssea para melograma, exames de imunofenotipagem para afastar doenças neoplásicas, inclusive leucemias. Eu tenho que avaliar também o estudo genético por meio do cariótico. Alguns exames moleculares também eu posso fazer. E claro, a definição do diagnóstico final, eu tenho que ver o tecido como um todo. Então, eu tenho que ver, por meio do estudo estopatológico da biópsia de medula óssea, como é a distribuição das células hematopoéticas no tecido. E aí, nesse caso, eu vejo uma redução expressiva do tecido hematopoético e a substituição desse tecido normal por gordura, por células adiposas, que é o que ocorre na aplasia de medula. Se você quer saber como é que se faz a avaliação da medula óssea, ficou curioso para ver como é que faz, eu vou deixar o link aqui de um vídeo de como é que a gente faz o aspirado de medula óssea. Uma vez feito o diagnóstico, é óbvio que eu tenho que realizar a programação de tratamento. E o tratamento, obviamente, depende do motivo que levou a aplasia de medula, ou seja, a redução da produção de sangue naquele paciente. Se eu tenho a evidência de que ocorre a exposição a determinado agente, eu tenho que suspender a exposição. O segundo passo é avaliar se essa suspensão levará a uma recuperação da medula óssea. Assim, eu tenho que verificar se a lesão na célula tronco foi uma lesão reversível ou irreversível. Se há a possibilidade de a lesão ter sido irreversível na célula tronco, eu tenho que deixar o paciente ciente que ele pode via necessitar de um transplante de células tronco halogênico, ou seja, substituir a medula óssea dele por uma medula óssea saudável. E esse, o transplante de células tronco é, sem dúvida, o principal tratamento nos pacientes portadores de aplasia de medula. Desde que eles tenham a idade que permitam a realização de tal procedimento. pacientes que eu não tenho uma substância que causou exposição, não tenho um agente tóxico, eu tenho que aventar a possibilidade de aquele paciente ser portador de um transtorno imunitário em que o sistema imunológico diretamente agrediu a célula tronco. Assim, eu posso considerar o uso de tratamento imunossupressor, que é o que ocorre em algumas situações em que eu lanço mão de drogas como a globulina antitimócito, a propociclosporina e mais recentemente o uso de um estimulador de colônia, que é o Eutrobonpag, que também é liberado em nosso meio para o tratamento de pacientes portadores de aplasia de medula. Da mesma forma, esses pacientes devem ser considerados para o transplante de células tronco imunofalogênico, que é o tratamento curativo em pacientes portadores da aplasia de medula. É óbvio que nesses pacientes também eu devo considerar o tratamento imunossupressor para avaliar se eles têm a resposta a um tratamento que permita uma recuperação, pelo menos parcial, da hematopoese, ou seja, da produção de sangue. Tem uma patologia chamada hemoglobinura paroxística noturna que, da mesma forma que outras doenças levam falência medular podem também levar a aplasia de medula. E essa doença deve ser também buscado o seu diagnóstico e, se essa doença for confirmada, a gente deve então considerar o tratamento específico para essa doença, haja vista que há uma terapia para esse problema. E a gente sabe que o não tratamento dessa doença pode levar a complicações severas, inclusive complicações trombóticas, que também é algo que pode acompanhar a hemoglobinura paroxística noturna. A aplasia de medula é uma doença benigna, não é uma doença maligna. Há descrição na literatura de transformação para uma doença neoplásica, mas isso não é algo comumente descrito. Apesar de ser considerada uma doença benigna, não é uma doença de simples manejo, doença, pois é uma doença que pode ter manifestações clínicas graves, sejam relacionadas ao sangramento, sejam relacionadas à própria necessidade de transfusão recorrente e, em consequência disso, a dificuldade crescente de achar bolsas compatíveis, a refratariedade, a plaqueta, o risco de sangramento, o risco de infecções graves. Então não é uma doença boba, apesar de ser uma doença benigna. O tratamento, como afirmei, pode necessitar também de transplante sal a tronco, que é um tratamento também, que não é um tratamento simples, é um tratamento complexo, que tem também complicações. Então o importante do paciente que é portador de pancitopenia é eu investigar criteriosamente para que eu faça o diagnóstico preciso e encaminhe o paciente com a menor exposição possível a infecção, inclusive infecções por fungos, encaminhe o paciente para um centro especializado em que tenha um suporte adequado, inclusive o suporte transfusional. O paciente, quanto menos transfusões fizer no seu desfecho, será melhor no transplante. Isso também é uma evidência já bem clara. Quanto menos complicações relacionadas ao tratamento, inclusive complicações infecciosas, as infecções fúngicas, também melhor o desfecho do tratamento. É por isso que todo paciente que eu tenho a pancitopenia é obrigatório a avaliação por um especialista, que no caso é o hematologista, que fará o diagnóstico diferencial e orientará o melhor manejo a ser feito, inclusive o tratamento da plasia de medula, se esse quadro for confirmado. E aí? Você sabia acerca da plasia de medula? Sabia da importância de a gente reconhecer prontamente esse problema e iniciar também o tratamento? Sabia que determinadas substâncias tóxicas, quimioterapia, radiação, podem provocar uma lesão irreversível na medula óssea, fazendo com que o paciente evolua com a plasia de medula? Pois é, é por isso que existe o canal Dermatologia e MatonWeb, para trazer temas interessantes e relevantes e curiosidades acerca da dermatologia para você. Então, se você gostou do conteúdo, deixe o gostei, compartilhe com a outra pessoa também, se você acha que esse conteúdo vai ser importante e vai engrandecer o conhecimento dessa outra pessoa. E claro, se não for inscrito, considere se inscrever. Serei muito grato. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado do conteúdo e meu muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm contribuído para o crescimento da gente. E claro, espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.